Entrevista com o lateral direito Rodrigo, Botafogo se prepara para o duelo contra a portuguesa nesta quarta-feira às 19h no Estádio Santa Cruz, véspera da partida, nesta terça. Rodrigo, pela primeira vez na Copa Paulista o Botafogo entra em campo com a obrigação de vencer. Como está o psicológico do time e a conversa de vocês jogadores para essa partida? Boa tarde, nós sabemos da responsabilidade desde o primeiro dia que vestimos a camisa do Botafogo, uma camisa muito tradicional e pesada. Então nós entramos em campo, independente da partida, independente do campeonato, todos os jogos a gente entra em campo para vencer. Esse jogo tem uma pressão a mais porque é uma semifinal de Copa Paulista contra uma equipe tradicional, contra a portuguesa, a gente sabe da expectativa que tem no clube de nós jogadores para que a gente possa passar para a final, para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. E a gente sabe da dificuldade que vai ser esse jogo amanhã à noite aqui no Santa Cruz. Rodrigo, o jogo pode ser decidido nos pênaltis, né? Como que vocês têm treinado cobrança de pênaltis? E como que está o elenco caso a partida for decidida nos pênaltis? Sim, a gente vem treinando pênaltis desde o primeiro jogo do mata-mata contra o Noroeste, todos os dias que a gente tem um tempo que não for de recuperação, a gente vem treinando os pênaltis e se for preciso ter pênaltis, a gente vai estar preparado sim. Rodrigo, amanhã a presença do torcedor, né? Todo mundo está convocando a presença do torcedor. Gostaria que também você falasse a importância do torcedor neste jogo contra a portuguesa. Você que teve a oportunidade, a primeira vez, de jogar com a torcida do Botafogo contra o Noroeste também, gostaria que você falasse da importância do torcedor neste jogo. A gente conta com apoio, conta com o máximo de pessoas que puderem vir no estádio para nos apoiar, para nos empurrar do primeiro ao último minuto, que a gente tem certeza que essa força que vem de fora faz muita diferença dentro de campo. E a gente vai lutar do primeiro ao último minuto para poder conseguir o bom resultado, seja 1x0 para levar para os pênaltis ou seja uma vitória por 2x0 ou mais para a gente conseguir passar direto para a final.